A CIDADE NO BRASIL 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 Vámonos, eles estão cedendo! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nós somos traídos, meu rei. Tchau. Este é um dia que os persas jamais esquecerão. Amanhã será um dia que o mundo se lembrará. Finalmente. Tchau. 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 Z Cauciclope, o Ciclope tem uma mensagem para você. Diga pro seu chefe, enfia- Isso é para a semana passada. Mare raiva. O nosso abandono disse que e Betsy pereada a vontade de onde a pandemia, que vai a apagação de você. O nosso complivido disse que você se antecia forte, então vem mostrar. Still in Sarah mongicheeee it. Mais perto a minha inspiração, mas sim lá em outro. Tchau. Tem algumas derrota. Desonharfox... É um enquadrimento. Você tem que aprender a lição. Se o Ciclope quiser me ensinar, diga a ele para vir pessoalmente. Nunca se meta com o Ciclope. Se o Ciclope quiser me ensinar, diga a ele. Não é nada, Phoebe. Já está tudo resolvido. Ciclope de novo, hein? Ele não aprendeu a lição ainda? Parece que não. É claro. Sirva-se. Também está com fome, Ícarus. Acho que Zeus me abençoaria com uma águia igual ele abençoa você, Alexius. Você podia pedir a ele por mim. Vou tentar falar com ele para você. Finalmente. Então... O que está fazendo aqui? Ah, já ia esquecendo. Marcos está procurando você. O que aquela peste quer agora? Eu não sei. Ele quer que você visite a casa nova dele. No vinhedo dele. Espera. O quê? Um vinhedo? Malaca! É na estrada para Sammy. Ele disse que ficará rico com o vinho. Desde quando ele tem um vinhedo? Ontem, eu acho. Então... O Marcos, que me deve tráquimas, está comprando vinhedos? Com que dinheiro? Não sei. Onde eu encontro a nova e linda casa do Marcos? Sabe a estátua de Zeus no Monte Ainus? Fica ao sul dela. Bom... Acho que devo uma visitinha ao Marcos. Avisarei Marcos da sua visita. Cá! Cá! Minha cabeça! Agora chega. Avise ao maluco de um olho só que se ele te mandar aqui de novo, eu corto o outro olho dele para minha águia comer. Verei o Marcos. Assim que eu me vestir. Vamos vestir isso. Tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Óleo de oliva Aquilo foi Excessivo Consegui E agora Nunca mais receberemos Nada dele Temos que ser inteligentes Nessas coisas Alexios Ameaçar eles E tal Precisar mais Meus clientes Que ele tenha meu dinheiro Marcos Poderia vender nosso vinhedo Claro que ele vai Ah E tem mais um outro assunto Que quero tratar contigo Depois Certo E vou pegar um cavalo Está aqui Mas pense nisso Como juros Marcos Todos saem ganhando Claro Camarada Fique à vontade Para escolher Me fale deste aqui Pois quero Você tem bons olhos Para animais fortes Camarada Esse cavalo Escala montanhas Como um bode O que está no meio? Me fale bem Ah Você escolheu uma belezinha Camarada Aquele cavalo é de Tessalônica Criado com coragem Ah Gostei do que está à direita Ah O Macedonio São criados para a batalha Cavalos de guerreiros Eu fiz minha escolha Qual deles vai ser? Aquele O da direita Uma Uma Bela escolha Mas esta raça aqui tem algumas Peculiaridades que você talvez não conheça Eu não gostaria que ficasse com um cavalo indigno Talvez eu deva dar mais uma olhada Escolha bem Aquele da esquerda Ah Esse aí? É esse aqui que eu quero Tenho certeza? Porque Tenho certeza Marcos Todos se beneficiam Ainda mais você Você escolheu o grande Phobos Ele nunca me decepcionou Phobos Lembre-se Me encontre no templo de Sami Depois de pegar O dinheiro com Duris Ah Eutep Ainda há muito vinho para comprar Se acalme Agora não imbecil Phoebe foi raptada Por que? Capangas do Ciclope Quem mais? Eles a pegaram na estrada principal Me diga onde eles foram Na direção da praia de Kitímena A praia? Ela sabe nadar? Eu a resgato Sim, vá Mas não se esqueça do caro Duris, Alexios Continue, Ia Na cara Falcista Anda Você não parece bem Enfureci eles, eu acho Os deuses Oh 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 Homicídio ou impiedade? Nenhum Eu costumava louvar Hermes na caverna de Drogarat Há deuses lá também, sabe? Na caverna? Eles concedem desejos Eles concedem desejos se você levar um tributo Então todos fazem oferendas e pedem alguma coisa em troca No entanto Nenhum desejo meu foi realizado e eu não tenho mais dinheiro ou tributos Eu sou mesmo pobre, sabe? Eu fiz algo errado Sabe como é Hermes? Ele prega umas peças Ah, mas tem muitos deuses na caverna Todos pedindo algo diferente Pode ir lá ouvir eles Meu último tributo vai ser seu se você for Quero saber se eles são reais Certo Não se preocupe Eu vou Ah, obrigado Lembre-se Cuidado onde pisa, Místius Você vai estar andando em solo sagrado É o que nós veremos Ei, frete! Lá estão eles Vou pegar os malaks de surpresa Ei! 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 me soltem calada ou eu aperto essas cordas ela vai render boas drachmas de resgate para o ciclope ninguém vai me comprar de vocês são todos pobres fique quieta fib posso me esconder nesse mato alto não vou deixar o resto desses malarques fugir não foi fácil sim O que é isso? Hora de tirar a Phoebe desse lugar. Alexis, estou aqui. Me solte! Tudo bem com você? Não foi tão ruim. Na última, botaram um pano na minha boca para eu não morder. Phoebe, só... Tome cuidado. Você está sozinha, já que... Já que meus pais morreram, tudo bem. Eu tenho você. E você me tem. E tenho Marcos. Somos sua família, certo? Terá que ser mais forte que isso. Não desiste. Mostra para ele. Te peguei. De novo? De pé? Sim, Potter. Todo o espartano se levanta ao cair. Empunha o bastão. Abra sua postura. Um bom soldado é firme. Isso. Bom. Aproxime-se. Já chega, Nicolau. O sol está se pôndo. Hora de comer. Você não acha? Qual será o nosso jantar? Hoje nós comeremos a bebê Cassandra. E que banquete ela será? Não, ela não. Pode ser eu. Sou uma delícia. Sim, sim. Vocês são doces como mel. Agora vamos entrar. O carneiro vai queimar. Aqui. Coloque-a na cama. Sim, Potter. Alexis. Alexis. Você é meu maior orgulho. Lembre-se disso. Você levará essa família à glória. Vá. Você se preocupa demais. Você se preocupa pouco. Vamos ficar bem se cuidarmos um do outro. E isso me lembra. Os bandidos falaram pra você se cuidar. O que disseram? Que Ciclope botou uma grande recompensa por você. Talos, o Punho Rochoso quer sua cabeça. Talos? O mercenário? Meus problemas não têm fim. É bom você o matar o quanto antes. Dizem que ele é muito cruel. Posso voltar à cidade sozinha? Hare! Talos, o Punho Rochoso? Justo que eu... O que é o nosso problema? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Não se vê peixes como você todo dia, hã? Ha! Quer comer? Que tal fazermos um trato? Eu faço algo por você. Você faz umas coisinhas pra mim. Todos saem ganhando. Quora oferta que lhe farão? Pense bem. Espere. Cefalônia. Que presentão. Você não era nada assim, Marcos. E olha onde chegamos. De uma criança órfã nas ruas ao Místius com um casebre. E agora o Ciclope vai levar tudo embora. Não posso te proteger dele pra sempre. Ele vai me matar também. Ah, não tenha medo dele. Olha só pra você. Como vou enfrentar ele? Com quais armas? Uma lança enferrujada? Um arco quebrado? Aí está você. Se esconder em um templo, não vai te salvar de mim, Marcos. Trusila. Ser o assunto da ilha. Não posso fazer nada com esses bandidos malacos roubando a madeira. Mas é claro. Pois eu já estava repassando os detalhes para meu camarada Alexios. Ele já tem um plano para cuidar desses bandidos. Sabe como sou. Sempre preparado. O que eu te falei? Ele não vai deixar nada para trás. Não importa quem seja. Alguém tem que estripar esses bandidos. Hoje. Que ideia maravilhosa. Eu, porém, não vou correr pra casa. Alexios tem uma solução para o dilema com o Ciclope. Fale comigo quando puder. Se quiser a sua madeira, vai ter que consertar meu arco antes. Costumo só pagar depois do trabalho feito. Mas está tudo em passo de lesma. Venha comigo. Os arcos vão me deixar rica igual Creso. Eles são bons mesmo, então? A guerra está aí. Os atenienses precisam de arcos bons para segurar os espartanos. Todos saem ganhando, eu acho. Quem é você? Marcos? Devia estar cansado de negócios de merda. Você faria uma fortuna na guerra. E soube que é um espartano disfarçado. Isso ficou no passado. Sou cefaloniano agora. Deixe-me ver. Prontinho, como novo. Esse arco é forte como o próprio Heracles. Experimente. Atire sua flecha em um boneco. Atire sua flecha em um boneco. Atire sua flecha em um boneco. Falou... Tchau. 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 Tchau.